Olá, salve, salve, eu sou Domício Grillo e começando mais um Cor Já pra gente falar sobre o filme Convenção das Bruxas, The Witch. É bom? Não é bom? Bom, tem uma série de críticas negativas, mas eu acho que tem algumas coisas bem positivas no filme e é sobre isso que a gente vai conversar na sequência. Cor Já A Convenção das Bruxas, The Witch, chegou aí a partir de uma adaptação de um livro que já tinha uma versão pro cinema. E parte das críticas negativas com relação ao filme vem dessas duas questões. Pra começar, né, é um bom filme pra família. E uma das críticas é que é um filme infantil, os adultos não vão achar a menor graça. Acredito que o primeiro filme lá nos anos 90, os adultos também não acharam muita graça. Tipo, as pessoas que estão falando hoje que aquele filme é interessante pros adultos, elas falam isso porque elas cresceram com a lembrança do filme. Então elas viraram adultos que gostaram do filme. Eram crianças que curtiram o filme e viraram adultos que continuaram gostando do filme. Dizer que o filme não é legal porque os adultos hoje não gostariam de ver o filme é simplesmente dizer que aquilo da tua infância é melhor que qualquer coisa que está sendo produzida hoje. Esse já é um ponto, assim, que eu já discordo completamente. Até a questão dos efeitos visuais são bem interessantes também, principalmente se a gente compara com os anos 90, né? Fala sério. Outra questão é com relação à adaptação. E essa questão da adaptação do livro é o que tem gerado as maiores críticas, né? Falo principalmente da questão adaptada com a forma das bruxas, né? Com as características físicas das bruxas que acabaram se assemelhando, em alguns momentos, com pessoas que têm deficiência física. Então, pessoas que têm essa deficiência nas mãos, né? Nas bruxas que mostram que têm apenas três dedos, fizeram uma série de protestos coerentes, assim, né? Por conta dessa relação, as pessoas já passam por vários estigmas, né? E ter mais essa associação. Nesse ponto, acho que foi o grande deslize do filme. Mas essa é uma questão que já se discute bastante. E quais são as outras questões, então, que o filme equilibra? Ou que o filme ainda tem alguma coisa de boa para ser dita ainda sobre esse filme? Tem? Eu acho que dá para tirar algumas coisas bem interessantes do filme. Por exemplo, a questão da adaptação, de colocar um Estado sulista, americano, na época da luta ainda pelos direitos civis, é uma baita de uma sacada. É algo que não mexe tanto com a história, assim, se a gente for ver, para as pessoas podem ver tranquilamente, mas faz muito sentido e é muito representativo para uma série de pessoas. É muito significativo para a população negra. É muito significativo para as crianças negras ter o protagonista, o menino negro. Então, isso já é bem interessante. Eu acho que isso tem passado batido em várias discussões. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais do filme. E não só essa questão de colocar, simplesmente trocar a cor ou trocar o gênero dos protagonistas. Eu acho que o filme acerta muito nisso. Porque ele troca o lugar, troca o protagonista, e ele cria todo um entorno desse protagonista que faz muito sentido ao protagonista. E tem coisas muito, muito interessantes e muito bem pensadas. Tem questão de ancestralidade do personagem da Octavia Spencer, da avó. Então, conta as histórias, relembra o passado dela no sul também, no sul americano. Mostra aqueles ambientes de extrema precariedade. Então, tu coloca um contexto histórico muito legal dentro do filme que, em algum momento, também é dito. As bruxas não são mulheres. Elas são demônios em forma de pessoa. Isso é muito significativo também para quebrar esse estigma também que se coloca sobre a mulher. Ou a mulher que não está num padrão estético desejável é bruxa. Ou a mulher mais velha é a bruxa. Ou a mulher que não quer ter filhos é a bruxa. Então, tem essa questão do contexto histórico e desse protagonista negro. Tem essa questão de tirar desse peso ou de não apontar para as mulheres essa questão assim, a bruxa é a mulher. Não, as bruxas não são mulheres. As bruxas são outra entidade que usa um corpo físico humano. E tem outra colocação que eu acho sensacional, que dificilmente a gente vê nos filmes de Hollywood. A gente tem qualquer mal, entidade maligna, qualquer manifestação do mal que apareça, não importa de onde tenha sido a sua origem, intergaláctica, seja, sei lá, de um passado remoto, seja a partir de qualquer cultura, ela é sempre combatida a partir da ideia dos preceitos judaico-cristãos. Então, é sempre um padre, tem sempre uma igreja, tem sempre alguma coisa que combate, que faz o exorcismo ou que luta contra o mal. E dessa vez, quem tem o conhecimento para lutar contra o mal, para lutar contra as bruxas, é essa senhora, essa avó negra, que usa das santerias, que usa do voodoo, que usa de todo esse arcabouço do conhecimento e da religião negra e dessa ancestralidade negra para combater as bruxas. Então, eu acho que nesse sentido, sim, o filme é muito bom. E aí a gente tem alguns problemas e a gente acaba equilibrando. Eu acho que vale muito ver o filme, principalmente com crianças, porque é um filme para o público infantil. Eu acho que tem uma coisa que é muito massa também, que eu não falei em algum momento, que a caracterização da bruxa da Anne Hathaway parece muito com o Baraka, do Mortal Kombat, também, isso é bem interessante, isso é bem louco, o Baraka, a Maylene. Então, quem joga também Mortal Kombat, a gurizada tem vários pontos para se identificar. O final do filme também é interessante pensar, não posso entregar o final aqui, mas também pensar que a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar batalhando, batalhando e não tem finais exatamente felizes ou certinhos. E também o filme deixa, assim, meio que um espaço para uma continuação que eu acho que seria muito bem-vinda. A gente também aqui pelo Cora já tem comentado outros filmes, então aproveita e fica junto aí, dá aquele, eu sempre falo que like, dá like, curtir essas coisas, eu acho que vai seguir, então, eu acho uma coisa assim, sem cabimento. Se não é seguir, acompanha, fica junto aqui para a gente poder continuar trocando ideia, então faz o teu comentário, né? Porque, como eu sempre digo, essa troca de ideia é que ela é fundamental para a gente continuar discutindo sobre uma série de coisas. Certo? Valeu, até a próxima e tamo junto.